As polícias militares civil de Sangão davam apoio ao serviço de limpeza da ferrovia Tereza Cristina na comunidade de Vila Paraná, conhecida pelo tráfico de drogas, quando encontraram certa quantidade de entorpecentes. Após algumas buscas, foram encontradas cinco embalagens de maconha e 13 pinos de cocaína. O canil setorial do 5º Batalhão de Polícia de Tubarão foi acionado. E os cães conseguiram encontrar na mata, próximo aos trilhos, pouco mais de um quilo de maconha, embalado em pequenas quantidades, pronto para o comércio. Ninguém foi preso. Maria Júlia Goulart, para o Câmera Aberta.